Olá pessoal, daqui eu falo o Yuri Monteiro do canal Tutandrive. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como instalar o GTA V no vosso Android. Aqui está a GTA Lidl pessoal, mas não tem problema, é por causa do método de instalação, vou mostrar-vos depois. Pessoal, não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixar like também nos vídeos e os novos que estão a chegar, inscrevam-se lá. Os velhos deixam like e partindo com os vossos amigos. Agora vamos ver o jogo. Então pessoal, depois de vocês instalarem o jogo, ele vai dar-vos essa opção para vocês fazerem o login, mas é só clicar aqui no offline. Depois disso, ele vai abrir o jogo rapidamente. Vocês têm duas opções básicas, resumir ou start a new game. Pessoal, eu prefiro que vocês resumam porque pelo menos no meu está a dar um problema o start a new game. Por isso eu faço o resumo. Vou deixar o show um pouco pessoal. Como podem ver, ele funciona plenamente. Então pessoal, como podem ver, eu já joguei um pouco, por isso está gravado a partir dessa casa. Vamos ver pessoal, como podem ver, está muito fluido. Ela até troca de roupa, essas cenas todas. Já vou lá refiro muito claro de roupa, mas sim mostrar-vos o jogo na rua. Então pessoal, vamos lá apanhar o carro. Como podem ver, ele está fluido, carro, na moto que eu deixei aqui. Pessoal, como podem ver, ele mostra-vos as opções, quando vocês não estão na moto, tem uma opção aqui onde está uma moto, para dar tiro aqui em baixo da moto. E para vocês correm, é só clicarem em cima da opção e puxarem para andar. Pessoal, como podem ver, para andar é no lado esquerdo da tela, só vocês puxarem um pouco a qualquer lugar que ele anda. Mesmo quando é procurar pessoal, ele dá-vos duas setas, para virar à esquerda e para virar à direita. E ele também dá-vos duas outras cenas em cima das setas, que é para vocês darem tiro. Como vocês podem estar a ver. Vamos lá. Então, para jogar é fácil. Como podem ver, ele tem excelentes gráficos. Aqui é para atravessar. Aqui é para dar tiro para a frente. Mas isso, dar tiro para a frente, só quando vocês tenham uma moto, funcione. Bozinar e, em cima de tudo, mudar o ângulo da câmara. Como podem ver, ele é um jogo muito fluido. Então, pode me dizer também, mudar a pé. Apanhar cartas, as cenas todas, só. Para mudar da arma, é só vocês passarem com a mão em cima, dar-me. Dá até para tirar fotos, só. E acho que fica gravado no telemóvel. Dá para aumentar o zoom da câmara. É até engraçado e fiz. Sou um turista. Então pessoal, esperem que tenham gostado do jogo. Agora vamos para o método de instalação. Então pessoal. Depois de verem como o jogo ficou bonito, agora vamos instalar. Primeiramente, vamos utilizar esse aqui. E esse aqui. Basicamente, primeiro vocês têm de entrar dentro dele. Extrair essa pasta aqui. Para o lado, vou passar o vídeo para a frente e voltamos quando terminar a extração. De uma hora, mais ou menos, 3 a 4, 5 minutos para ele, no máximo. Então pessoal, depois já está extraído. Ouvei, deres essa pasta aqui. Com isso, vocês entram, cortam, solucionam a pasta, cortam ele. Vêm aqui no armazenamento interno, na pasta Android. Entram nele na pasta data. Depois, é só colar aqui. Pessoal, eu não vou colar. Porque eu já tenho ele. Depois de colarem, vocês voltam de novo para a vossa pasta. Onde vocês têm o coiso. Eu vou, claro, vou deixar a pasta no Mega para vocês baixarem. Depois colarem, é só entrarem no APK. Instalarem ele. Eu não vou instalar, porque eu já tenho instalado também. Depois disso, podem apagar essa pasta aqui. Já não serve para nada. Vocês entram na pasta GTA V. Com o .rockstar Game. Extrair também. Podem extrair para... Vou colocar no reset. Mais fácil. Agora vamos soltar vídeo de novo, pessoal. Voltamos daqui a pouco. Então pessoal. Agora, depois de ele terminar a extração. Vocês saem. Está aqui a pasta. Com o .rockstar Games. Depois é só cortar ele também. É o mesmo método. Entrar aqui no armazenamento. Android. No data. E colar também. Eu não vou colar. Já tenho ele. Depois disso só. É só abrir o jogo. Que ele vai funcionar normalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os novos que estão a chegar no canal. Não se esqueçam de inscrever-se. Os mais antigos. Deem like. E partilhem com os vossos amigos. Estamos lá. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí